Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui vários motivos que podem ser que a sua placa-mãe não está dando vídeo para o seu computador ou a sua placa de vídeo, dependendo muito do que é a sua placa-mãe, se ela é off-board ou on-board. O on-board, pessoal, é quando você já vem, no caso ali, quando já vem o vídeo juntamente integrado ao seu processador, quando ele suporta o vídeo. E a gente tem também a placa de vídeo, que a gente tem a entrada HDMI ou a entrada VGA. Depende muito. E aí eu vou estar explicando para vocês quais os principais motivos que podem ocasionar problemas de não dar vídeo para a sua tela, para o seu monitor. Tem um monitor aqui TGT, um L segundo por resposta. E eu vou te dar a primeira dica aqui, pessoal. A primeira coisa que você deve verificar, pessoal, você deve verificar se os seus cabos estão bem conectados. Beleza? Você vai verificar se o cabo da fonte de 8 pinos está conectado, se o de 24 pinos está conectado certinho. Beleza? Aí, beleza, não é isso, pessoal. Você vai para a segunda parte. A segunda parte que pode ser é a sua memória. O que eu recomendo você fazer, tá? Você vai pegar, você vai retirar todas as suas memórias, tá? Retira todas as suas memórias. Você vai fazer o seguinte, você vai passar a borracha na sua memória e vai fazer uma limpeza. Depois que você fez uma limpeza, se você tiver duas memórias, você vai utilizar apenas uma para ligar, tá? Ao utilizando uma, não deu certo, você vai tirar a memória e vai tentar sem a memória. Beleza? Aí, pessoal, pode não ser isso também. Aí, a gente vai tentar uma terceira coisa. O que pode ser um terceiro motivo? É se a sua placa de vídeo, ela está conectada bem aqui ao slot PCI Express, tá? Esse slot aqui, ó, como você pode ver. Então, você verifica bem certinho se está conectado, se o cabo aqui, HDMI, está conectado, ou VGA, né, se for. Beleza. Não é. Pessoal, então pode ser outra coisa. Qual que é o outro motivo? Você deve verificar, né, verificar a sua bateria, tá? A sua bateria, como essa pilha ali pequena que você está vendo, ela pode ser um motivo, tá? Ela pode ser um motivo. Aí, você vai pegar o seguinte, você vai trocar a sua bateria. Vai comprar mais uma, é baratinha, coisa de R$15, R$20, você compra uma bateriazinha dessa aqui. Que é de 3 volts, CR2032. Beleza? Beleza, não é isso. Você vai verificar os cabos, os cabos do seu power, tá? Os cabos ali de alimentação da sua luz, dos seus LEDs, tá? E de power SW, tá? Você vai verificar se esses cabos estão conectados corretamente. E você vai fazer ali o chaveamento. Beleza. Se nenhuma dessas coisas for, pessoal, possivelmente, possivelmente, o seu processador ou a sua placa-mãe está com problema, tá? Está com problema e aí o negócio é mais sério. Provavelmente, você vai ficar sem placa-mãe ou sem processador. Você deve verificar, né? Você deve levar até uma assistência técnica que poderá ajudar vocês mais ali profissionalmente, tá? Então, pode ser queima de componentes eletrônicos e você deve verificar se os barramentos estão passando, tá, pessoal? Então, espero que você tenha ajudado vocês nesse vídeo, tá? Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!